Olá, meus queridos e nobres inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma análise, eu não sei se é uma análise, não sei, eu não sei o que é este vídeo. Vocês me pediram para analisar um vídeo da Carol. A Carol, ela é já inscrita do meu canal, ela já é assíduo, assiste meus vídeos, ela às vezes manda dúvidas para a gente e tudo mais. Então, assim, muitas pessoas, muitos inscritos me pediram para analisar um vídeo dela chamado Minha Casa Pegou Fogo. E o pessoal ficou intrigado, falou, Rodrigo, analisa, dá uma olhada, vê o que você pode fazer, o que pode ser, não sei. Eu não sei que vídeo que é. Eu abri agora, tá? São quase uma hora da manhã. Eu abri diretamente o vídeo para a gente poder... Vamos analisar juntos, vamos entender o que aconteceu juntos, vamos ter uma opinião aqui em conjunto sobre o que pode ter acontecido. Porque, de novo, eu não vejo os vídeos antes, eu não faço análises antes. A gente faz tudo aqui junto, dou o rec e vambora. Vocês podem ver que meus vídeos têm quase nada de edição. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deve ter umas sete propagandas aqui, tá? Então, provavelmente, se tiver propaganda de tela inteira, a gente vai cortar, só para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido. Mas vamos ver o que a Carol está falando. Eu também não sei, estou um pouco preocupado com ela, com relação a essa casa que pegou fogo. Eu não sei o que pode ter acontecido. Vamos ver isso daqui. Nessa brincadeira, a gente perdeu um sofá. Eu perdi vários dos meus colecionáveis, vários, vários, vários. Eu tenho alguns aqui, mas a grande maioria que estava naquela parede, eu acabei perdendo. É, a gente perdeu um espelho também, que estava ali. Oi, gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Desculpa a minha cara, desculpa esse cenário. Não tem um cenário, né? Desculpa por tudo, pela apresentação horrorosa que eu vou fazer desse vídeo para vocês. Mas eu realmente estou sem coragem e ânimo para poder fazer uma coisa melhor e também eu tenho estrutura para fazer uma coisa melhor para vocês. Mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este canal. Nem sempre aqui o clima é esse, tá? Geralmente é um pouco mais animado. Aliás, sempre é mais animado. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu, por que eu sumi da internet, o que aconteceu com a minha casa, o que aconteceu com a minha vida nesses últimos 10 dias, por aí. Desde que eu me mudei, gente, da Itália para a Polônia, na minha casa nova, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, logo que eu mudei para aquela casa, eu fiquei muito doente, muito. Para quem não sabe, eu sofro de fibromialgia e logo que eu cheguei na casa, eu fiquei pelo menos 4 semanas de cama, sem conseguir andar, sem conseguir pisar no chão. E aí eu gravei esse vídeo para vocês. Eu sei que, quando eu cheguei aqui na Polônia, gente, sério, faz o quê? 4 semanas que eu cheguei aqui na Polônia e faz 4 semanas que eu não saio da cama. Eu estou me arrastando para fazer as coisas. Literalmente, me arrastando igual a minhoca. Eu não consigo mais andar. Mas a gente nunca suspeitou que o fato da minha fibromialgia ter piorado quando eu pisei na Polônia tivesse a ver com alguma coisa sobrenatural. Muito pelo contrário. A gente acreditava que era o frio do lugar. Fizava muito frio. Tava menos 20, menos 17 graus todos os dias. Então a gente achou que fosse por esse motivo que eu tivesse daquele jeito. A cidade que a gente escolheu para morar é uma das cidades que carrega a maior carga negativa de todas as cidades do mundo, eu acredito. Tem outras cidades, claro, que tem essa carga pesada, essa energia ruim. Mas para quem não sabe, eu moro na Cracóvia, na Polônia. E o motivo pelo qual eu moro aqui é porque eu amo esse lugar. Eu gosto muito daqui. A minha avó materna era daqui. Então a gente escolheu esse lugar para morar. Mas o clima aqui é realmente muito pesado. Existiram muitas coisas no passado. Para quem não sabe, a Cracóvia, a cidade de Cracóvia, foi a cidade mais afetada durante a Alemanha nazista. A cidade foi inteira, destruída, enfim. Só para vocês terem uma noção, eu moro a pouquíssimos quilômetros do maior campo de concentração nazista que já existiu na história, que é Auschwitz. E aí eu fui no médico várias vezes e nada fazia com que eu melhorasse dessa dor. Até que um belo dia, a gente, do nada, começou a ouvir uns barulhos na cozinha. Uns barulhos muito estranhos de coisas caindo. Quando a gente chegava na cozinha, as coisas realmente tinham caído no chão. O que aconteceu foi, eu falei para o Marcelo, nós temos duas câmeras. Eu vou deixar essas duas câmeras gravando esse ambiente para ver o que a gente consegue filmar de tudo isso. E assim nós fizemos, e assim nós conseguimos capturar isso na câmera. Tchau. 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 Havia também um objeto na cozinha que não era nosso. Esse objeto, gente, era um gato de madeira. E a gente acreditava que as coisas que estavam acontecendo ali tinham a ver com ele, porque esse objeto não era nosso. Tinha sido deixado pelo antigo morador da casa. O que a gente fez foi se livrar daquele objeto. A gente jogou o... Ou era um gato de madeira, né? A gente jogou o gato de madeira no lixo. E eu confesso para vocês que por algumas semanas dentro de casa, a gente teve um pouco de paz, sabe? Dentro de casa a gente conseguia fazer as coisas. Até o ar estava mais respirável. Lá na Itália não tem. Não tem, assim. Tem as casas, mas não tem as casas que custam mais caro. Aqui na Polônia o pessoal é mais prático, então tem a máquina de lavar. E a cozinha é bem espossosa, olha. Bem nervosa. Bom, gente, olha que estranho. Tipo, desde que a gente alugou o apartamento, desde antes, quando eu vim sozinha, esse gato já estava aqui. E aí o Marcelo, a gente, ficou pensando, por que a gente tem um negócio na cozinha que não é nosso? Credo. Vamos jogar fora agora. Que louca. Aí joga no lixo e eu pensei que se não for embora, seria uma notícia para a garagem. Vamos jogar onde eu estou a jogar. Mas se jogar para cima é no lixo. É verdade. Mas ele pode ficar lá e não pegar ainda o negócio do lixo. Não, pega assim. Pega? Não tem luz aqui? Tem, é só chegar perto. Vou jogar dentro da caixa, porque não tem erro. Joguei dentro da caixa da impressora, porque não tem erro. Bom, vamos bater um papo. É o seguinte, existem três pontos importantes para a gente conversar. Talvez a Carol assista o vídeo. Então eu vou falar com vocês, inscritos do canal, e vou falar também com a Carol. Vamos lá. Fibromialgia. Eu tenho muitos pacientes com fibromialgia. A recuperação é muito rápida. Muito rápida. Assim, acontece às vezes, na primeira sessão, a pessoa já sentir uma recuperação monstruosa. Ah, tio Spock, mas é espiritual. Espiritual é um conceito muito ligado ao Ocidente, não ao Oriente. Então, para nós, tudo remete-se ao espiritual, e na verdade, não. É o seguinte, existem muitas doenças que são causadas por problemas físicos nossos, genéticos, ou má formação física. Problemas emocionais que são causados, obviamente, pelas nossas emoções, e também existem doenças físicas que se materializam pelas nossas emoções, a nossa mente, que gera também muitas doenças. E depois disso, nós temos as doenças ligadas às possibilidades do mundo espiritual. Ok? Eu acho que tem que deixar isso muito claro, porque a maioria das pessoas do meu canal ainda acham que tudo é espiritual e não é. A casa pode influenciar em doenças no ser humano? No começo, não. Se você se muda para uma casa que não é sua, a primeira coisa, e eu acredito que a própria Carol, que é uma pessoa que eu acho que ela tem um coração muito bom, ela tem uma sensação boa, ela tem uma vibe boa, eu acho que se a Carol entra em um ambiente que não é convidativo, a primeira coisa que ela fala é vamos embora daqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha feito uma análise de um vídeo que ela alugou um apartamento na Itália num Airbnb. Eu fiz, mas eu acho que eu acabei nem publicando esse vídeo, tá? O vídeo era repleto de melecas dentro do apartamento e eu nem quis assustar a Carol, porque o vídeo ficou realmente pesado. Por quê? Porque dentro desses ambientes onde a gente aluga apartamentos ou casas, muitas pessoas alugam prontamente, às vezes para ter amantes em cidades, ou às vezes para realmente colocar energias ruins, consumo de drogas e tudo mais. A casa que a Carol tinha alugado na Itália tinha uma energia sexual muito forte e eu não quis assustá-la, então eu nem publiquei esse vídeo. Nesse caso, a casa da Carol, para ela sentir realmente doenças, iria ser uma coisa muito mais para frente. Por quê? Porque a Carol tem uma vibe boa, ela não consome drogas, ela tem uma mente muito legal, ela tem uma vibe legal, isso já é um mecanismo de defesa natural do organismo dela. Quando você tem essas vibes boas, o seu corpo de energia, ele é expandido. Sorrir torna-se um melhor remédio para muitas doenças, e é verdade, até mesmo para preveni-las. Então, quando a Carol, ela está numa vibe legal, o corpo de energia dela fica forte. Então, não teria como uma criatura olhar para ela e falar, o quê? na minha casa? Não! E vai para cima. Não, não teria. Isso levaria, pelo menos, sei lá, uns 3, 4 meses na casa nova, e aí sim, ela poderia começar a ter a doença dela potencializada. Então, eu acredito que a doença dela possa vir muito mais da questão de clima, do frio, e a questão também do emocional dela. Ponto. Ok? A luz deu uma piscada agora aqui, que eu acho que já chegou os universitários do meu lado. Bom, vamos lá. A primeira parte é essa. Segunda parte, obviamente, ela está numa cidade que as energias são muito ruins, elas trafegam constantemente em diversos ambientes. A casa dela, todos os lugares dentro dessa cidade, pelo fato de ter o estigma de Auschwitz, ter o estigma de Hitler e o campo nazista, obviamente, é que carrega muita energia ruim. Essas energias ruins não são somente espíritos, mas também existe ali a pura maldade. Aí é complicado. Aí sim, eu concordo, quando existe a pura maldade, a essência do mal, o sarcasmo, a ironia, a maldade, a crueldade que foi feito todo o processo dos maus tratos ao ser humano, como foi aplicado em Auschwitz, cria realmente uma energia muito ruim ao redor. Então, nós saímos de um critério de espíritos, tem um espírito me assolando para algo muito pior. eu vou ser muito honesto, eu não faço análise de campos de concentração e eu gostaria que, por favor, não me mandem e-mails com fotos de campos de concentração ou vídeos. Esses e-mails estão sendo deletados e as pessoas também estão sendo excluídas do meu canal porque existe um limite para o bom senso e Auschwitz, para mim, é um grande limite. Eu não tenho a menor vontade de analisar Auschwitz e eu nem pretendo analisar em respeito a todos aqueles que sofreram, a todos aqueles que foram acometidos a essas atrocidades, as famílias que passaram por aquilo, eu acho que a gente deve o respeito. Então, isso aqui não é um show, a gente não faz showzinho, a gente está tentando mostrar para vocês por A mais B o que realmente pode acontecer espiritualmente na casa de vocês, na vida de vocês. Na casa da Carol trafegam-se, obviamente, muitas e muitas e muitas energias, tá? E eu vou mostrar para vocês e assim, o vídeo aqui foi rápido, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Terça-feira, perdão, dia 3 de abril na casa, segundo dia de gravação, ela deixou aqui gravando, que horas são? Isso aqui deve ser de madrugada? Não sei. Quais foram as movimentações de energia que aconteceram na casa da Carol só pela ótica dessa câmera, tá? Primeiro, eu não sei a posição dos quartos aqui, eu não consigo ter uma noção, tá? O que acontece? Existe uma energia que ela vai vir por aqui, mas depois ela some, porque a câmera está em altíssima velocidade, então ela vai entrar, vai sumir. O teto vai ficar muito escuro, esse lado, e de repente ele some. Sobre o que realmente levou isso aqui a ter essa atitude, a ter essa movimentação, essa explosão, sendo muito honesto, não tem nenhum indício de espírito ao redor. Nós temos que tomar muito cuidado com flashes de câmera, energias de iluminação, energia elétrica e tudo mais que pode afetar a câmera. Sobre a ótica, minha ótica, de quem está vendo esse vídeo, não houve uma influência espiritual deste lado. Vocês vão ver que aparece uma energia muito densa desse lado, o teto parece que vai ficar muito mais escuro aqui, mas, engraçado, aqui aparece um flash. Não é um espírito. não houve uma influência espiritual nesse caso. Talvez pela temperatura, talvez pela má colocação do produto, eu não sei lhe dizer. Claro, evidentemente falando, os espíritos passaram por eles, sim. As energias ruins passaram por eles, sim. A Carol não está livre disso, mas não foi uma entidade que fez com que esse negócio explodisse, pum, voasse. As coisas na minha cozinha também caem, as coisas na minha cozinha batem, a gente geralmente escuta coisas estranhas acontecendo aqui também, mas, na hora que a gente vai caçar, não é nada, é estranho, mas é verdade. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém sabe, um puto estrondo na sala, um som estranho, coisas estranhas se manifestando, mas, a gente vai ver, não sabe o que é. Tá? Mas, essa parte aqui, eu já falei mais ou menos o que aconteceu sobre a questão do gato, tá? Deixa eu ver até onde ela parou. Vamos lá. Existem coisas que carregam energias ruins, existem outras coisas que não carregam energias ruins. A Carol deveria saber disso? Não, ela não é obrigada a saber de nada. O gato possuía energia ruim? Não, não possuía. assim, era só me perguntar, eu conseguia olhar, o gato não possui energia ruim, tá? É muito complicado quando nós olhamos um objeto que estava na casa e você fala, ah, ok, por exemplo, eu me mudei para um apartamento e tinha uma planta dentro do armário. Eu peguei a planta para mim, a planta está aqui com a gente, a gente trouxe a planta, a Dani e eu. Eu não joguei a planta fora, eu simplesmente reeduquei ela energeticamente. Foi só isso que eu fiz. Eu passei mais amor para a planta, eu cuidei da planta, depois a Dani cuidou da planta e a gente ficou passando e mudando, alterando a energia da planta. Hoje ela é nossa. É simples assim. Temos que tomar muito cuidado, de novo, com as falsas impressões, tá? Mas ela, novamente, a Carol não é obrigada a saber disso. Mas, de repente, tudo voltou a acontecer de novo, os fenômenos começaram a acontecer. Eu tô falando de luz que acende sozinha e apaga sozinha, eu tô falando de televisão que liga no meio da madrugada sozinha, uma vez o meu computador ligou no meio da madrugada sozinha, eu tô falando de portas batendo quando a casa inteira tá fechada porque a gente mora num lugar muito frio e aqui, gente, a gente deixar o aquecimento ligado na casa e aí as janelas ficam fechadas então não tem vento, tá? Eu tô falando pra vocês de coisas voando, coisas sendo arremessadas de cima das prateleiras, do Aladim assustado, Aladim é meu cachorro que ele tá aqui deitado do meu lado, inclusive, ele tá uma bonitinha. Ai, ai, eu tô falando do cachorro assustado, do nada, olhava assim pro meio do nada e começava a chorar, começava a latir, botava o rabo no meio das pernas, são esses fenómenos que eu tô falando pra vocês. E daí eu acabei comprando um detector de ondas eletromagnéticas e quando a gente se aproximava de determinado ponto da cozinha, acontecia isso. fica aqui com ele. Olha, agora, agora, agora. Calma, gente, calma. Vamos lá, vamos ter bom senso. Detector de ondas eletromagnéticas, ele vai detectar o quê? Ondas eletromagnéticas. Espíritos, eles emitem ondas eletromagnéticas? Não. Se espíritos emitissem ondas eletromagnéticas, qualquer lugar que realmente tivesse ou necessitasse de tais ondas, o espírito daria curto. Então, vamos lá, microondas. Microondas emite ondas eletromagnéticas. Eu acredito que sim. Ele vai emitir ondas. Um espírito perto do microondas, o que faria? Potencializaria a energia do microondas e explodiria o microondas. De novo, isso que ela tá fazendo é uma dedução. Estou deduzindo que nunca foi comprovado que espíritos emitem ondas eletromagnéticas. Até porque, imagina que legal, ondas eletromagnéticas. Então, o espírito, ele entraria na cozinha, ele estaria com uma panela grudada nas costas, com a faca atravessada na cabeça, porque ele tá atraindo eletromagnetismos, tá atraindo metais, tá atraindo, sei lá, qualquer tipo de matéria em cima dele. E não ocorre. Sobre espíritos moverem as coisas, de novo, também a gente tem que bater nessa tecla. Não estou desmerecendo a Carol, entendo o ponto de aflição dela, eu entendo o nervosismo dela, tá? De novo, eu tô aqui falando com vocês, ninguém pegou meu geleia e ficou passeando com meu geleia pelo quarto, ninguém chega e me dá um tapa na cabeça, ninguém tá brincando aqui com a gente de mover as coisas, mover os objetos. Se realmente espíritos movessem assim, nitidamente os objetos, imagina, as coisas aqui estariam flutuando, estariam indo embora, tá? Algum espírito iria roubar a minha guitarra ou o que for. Isso a gente não vê, sabe? Isso não é algo que é de praxe ao nosso universo. Nosso universo físico, da matéria, anda em paralelo ao universo espiritual, mas a influência deles se dá sobre nós, sobre nós fisicamente, organicamente, tá? Eles podem influenciar sobre nosso organismo, nossa matéria, a gente, carne e osso, mas não nossa matéria física. Há muito questionamento sobre isso e de novo, a gente mostra aqui pra vocês, fizemos o teste da vela e tudo mais e nada aconteceu. Sobre a questão de curtos circuitos, eu tive muito curto circuito num apartamento que eu mudei, metade da sala entrou em curto, desligou, queimou, tá? Os circuitos queimaram, tive desligamento outro dia mesmo aqui, a gente tava, a Dani tava na salinha dela, eu tava aqui no meu quarto trabalhando, acabou a luz, só que os computadores ficaram ligados, como pode? De repente, caiu o circuito da luz completo. São fases, uma casa trabalha em circuitos faseados, nós temos aqui dois a quatro circuitos faseados, ou seja, se eu desligar a chave geral pra um bloco, vai desligar metade da casa, outro bloco desliga o resto, quer dizer, temos que tomar muito cuidado como a casa da Carol foi composta, como os os circuitos, eles são elaborados, porque assim, casas muito antigas precisam passar por uma reavaliação de todo o seu circuito elétrico. É muito ruim, eu morei num apartamento que mesmo sendo cuidado, deu curto, queimou. Foi espírito? Não foi um espírito, foi realmente, eu chamei o pessoal da Porto Seguro, eles olharam os fios, falaram, cara, esses fios estão todos podres por dentro. Não foi um espírito, foi realmente um descaso do morador antigo, do proprietário, da administradora do prédio, do condomínio, e não se ater com relação à segurança dentro daquela unidade. Tá bom? Isso daqui não vai comprovar nada, 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 nada. Se realmente fosse comprovado isso, todo mundo teria um desse de bolso e ficaria, olha lá, tem um fantasma ali, falei? Falei? Olha lá, fica aí, hein, cara? Olha lá, deixa eu ver se tem outro aqui atrás da TV, deixa eu ver se vai atrapalhar o jogo do Parmeira, sabe? Coisa desse tipo, e não tem. A gente não, isso aí não comprova nada, tá? É, tem que tomar outro cuidado, porque, assim, ondas eletromagnéticas, elas passam constantemente aqui, sinal de Wi-Fi tá sendo transmitido 24 horas, rádios, frequências de rádios, ondas de rádios estão influenciando a nossa vida também. Então, temos que tomar muito cuidado, isso aqui não traz uma comprovação real da coisa. Eu falei até mesmo pro Lucas Lira, o Lucas Lira me perguntou, cara, como é que eu posso comprovar ou como é que eu posso ter a percepção dos espíritos? Eu falei, cara, a melhor percepção que você tem é você, respira fundo, fecha seus olhos, se concentra na sua casa, se concentra em suas percepções e busque você perceber realmente o que está acontecendo. É isso. Não confie nesses aparelhinhos elétricos, confie em você. Putz. gente, que bizarro. Ali, Marcelo, está vendo o negócio se mexendo? Ali. Caraca. O tempo foi passando, passando, a gente morou naquela casa por uns oito meses, mais ou menos, e algumas outras coisas estranhas começaram a acontecer também, como, por exemplo, a gente encontrava pássaro morto na varanda, o que é muito estranho, porque... essas coisas estranhas que realmente não faziam sentido, sabe? As coisas foram piorando à medida com que a gente morava lá. Daí, eu sempre ouvia, por exemplo, eu estava no banheiro, tomando banho, fazendo xixi, e eu ouvia o Marcelo chamando meu nome, meu marido, Marcelo. Quando eu chegava na sala, ele não estava chamando meu nome. Eu perguntava, amor, você me chamou? Ele falava, não, não te chamei. E acontecia a mesma coisa com ele. Tinha vezes que ele nem estava em casa e tinha gente chamando pelo nosso nome, dentro de casa. Daí, sabe quando você se sente que você está sendo observado? Eu sempre sentia isso, sempre. Tinha um corredor que ficava de frente para a minha cama, assim. Eu só conseguia dormir por meio de indução do sono, ou seja, tomando remédio tarja preta, tomando uma melatonina. Eu nunca conseguia dormir naturalmente, porque eu sempre sentia que eu estava sendo observada, sempre, sempre. Daí, um belo dia, eu estava gravando um vídeo para vocês, sentado no meu escritório, normal, gente, igual todos esses vídeos do meu canal e aconteceu isso. O Mac Mellan já escrevi o Sereca de... Nossa! O que foi isso que eu sou que eu traço? Mor! Mor! Gente, que medo! Foi daí em diante, desse vídeo para frente. Isso não é um espírito. Ponto. Gente, que as coisas começaram a ficar insuportáveis na nossa vida. Eu, Marcelo e o Aladim, a gente fez uma viagem para a Alemanha para assistir um show de um cantor que a gente gosta muito. E daí, no último dia dessa viagem, a gente não estava mais em Berlim, a gente estava em outro lugar, que foi que eu fiz aquele vídeo para vocês do Parque Aquático com as Baratas. Todos esses vídeos que eu estou mencionando para vocês, eu estou colocando trechinhos, mas eu vou deixar eles na íntegra aqui na descrição e no card também para você saber do que eu estou falando e você saber que, tipo, isso não aconteceu do dia para a noite também, entendeu? Mas, enfim, a gente estava na Alemanha. Daí, no último dia que a gente estava na Alemanha, eu tive um sonho, um sonho muito ruim. A gente estava dormindo num Airbnb que era uma casinha assim, uma graça, num velhinho que chama Stephen, que, inclusive, eu recomendo, se você quiser ir no Parque das Baratas, enfim, vou deixar a referência do Airbnb aqui embaixo, sensacional. E estava tudo bem, sabe? Estava tudo bem. Só que eu não conseguia dormir e eu ficava toda hora sendo acordada por uma voz, assim, tipo, como se alguém quisesse me falar alguma coisa, sabe? Bom, eu sei que eu tive um sonho que eu não gosto nem de falar porque foi o pior sonho que eu já tive na minha vida. Eu sonhei com o meu cachorro, Aladdin. Eu não sei como vou falar isso para vocês. é muito forte. Eu sonhei que eu entrava na sala de casa e daí ele estava pendurado no teto, rasgado no meio, sangrando vivo. E eu acordei assustada, chorando, claro. Eu pensei que tinha sido só um pesadelo, sabe? Eu nunca tive um sonho assim, gente. E, assim, dizem, né, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, que os sonhos, eles são um reflexo daquilo que você viveu no dia, né? Ou seja, são coisas que passaram pela sua mente naquele dia que ficaram guardadas no seu subconsciente e que, por esse motivo, você está sonhando com aquilo. Mas, gente, como é que é um sonho, um sonho desse, sabe? E daí a gente, naquele dia que a gente não quis ficar no parque aquático, a gente pegou o carro e dirigiu para a Polônia de volta, porque a gente falou, vamos embora, aqui está muito ruim e tal. A gente foi embora, a gente chegou em casa umas três horas da tarde, mais ou menos. Aí eu comecei a fazer minhas coisas normalmente, comecei a trabalhar, o Marcelo começou a trabalhar. Deixa eu só fazer uma pausa agora. A questão dos sonhos, tá? Eu, muita gente me manda aqui achando que eu vou interpretar sonhos, e tudo mais. Ah, Tio Spook sonha com uma abóbora. O que você acha que é? Ah, Tio Spook sonha com isso. A gente não analisa sonhos, isso aqui não é canal de vidência, não é canal de mãe de santo, pai de santo, tá? É, assim, vamos lá. Outro dia eu sonhei que eu estava indo a um casamento, não sei de quem que era, e encontrei o elenco do Ferris Builder Day Off, ou seja, o Ferris Builder, o Cameron e a mulher do Ferris lá do vídeo. E eu fiquei conversando com eles em inglês o casamento inteiro. O que pode ser isso? Eu não sei, vamos adaptar para o Tio Spook. Mas assim, de novo, os sonhos, eles vão refletir os nossos medos, as nossas inseguranças. Às vezes, o fato dela sonhar com um Aladdin dessa maneira reflete somente o medo dela, a insegurança, coisas relacionadas à vida dela, aquele momento que ela está passando, as angústias, o nervosismo, ou às vezes até o medo de perder o cachorro. Não sei. Podem ser milhões e milhões e milhões de coisas, tá? De novo, eu acredito que sonhos são sonhos, não são coisas que vão acontecer. Imagina, ela vai acordar, o Aladdin vai estar aberto no meio, no teto e tudo mais. Gente, que isso, sabe? A vida não é baseada em jogos mortais. A vida tem que ter o pezinho no chão. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acham que o mundo espiritual vai degolar o Aladdin ou que vai realmente nos atacar, vai nos, né? A gente vai acordar completamente aberto, assim, na cama, né? Vários obsessores comendo o nosso fígado. A maioria das pessoas acredita nisso. É absurdo. Mas é o seguinte, gente, o vídeo da Carol é muito, muito, muito grande, tá? Temos aqui 28 minutinhos e a gente já falou meia hora só dessa introdução que foram 12, 13 minutos de vídeo. Eu vou fazer uma pausa, tá? Não vou colocar, obviamente, esse vídeo na inteira que vai dar uma hora. Então, a gente vai fazer uma pausa agora. Eu vou continuar essa gravação, a gente vai conversar de novo com calma, tá? A Carol provavelmente vai ver as duas partes do vídeo. Então, assim, Carol, o que eu falo pra você, eu não vi o resto do vídeo, tá? Então, eu vou desligar a câmera, eu vou ligar a câmera novamente e a gente vai continuar fazendo análise. O que eu falo pra você, Carol, é o seguinte, se existe um problema na sua casa, cara, entre em contato com a gente, sabe? Busca aqui nosso auxílio. se você está doente, está com alguma enfermidade, manda um e-mail, a Dani vai receber seu e-mail, assim como outros youtubers que a gente não falou até então, a gente recebe e-mail de muita gente, cara, muitos youtubers mandam pra gente dizendo, eu estou doente, você pode me atender, mantenha o sigilo, não fala nada e a gente respeita, tá? Então, assim, se você está passando por um problema, a gente não vai ficar abrindo sua vida no canal, não vai fazer vídeo falando, ó, Carol nos procurou. Não, Carol, manda um e-mail, a gente trata sua fibromialgia, a gente limpa seu apartamento, é muito rápido um negócio desse, é sério mesmo, sabe? Tem gente que muda duas, três vezes de casa e entra em contato com a gente pedindo, ó, acabei de me mudar, dá uma limpeza aí, tira essas melecas, é sério, por favor, tá bom, Carol? Faça as coisas certas, siga realmente os simples princípios da vida, não deixa a vida te derrubar dessa maneira, não deixa as coisas acontecerem assim com você, por favor, tá bom? E o mesmo eu digo aos inscritos do canal, aqueles que querem um tratamento para suas enfermidades, qualquer tipo de problema que vocês estão passando, por favor, encaminhem para limpezadecasas arroba gmail.com que a Dani vai atender vocês, a gente vai obviamente verificar o que pode ser feito, tá bom? É somente por esse e-mail. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos a nossa lojinha casassombradas.com.br, tá bom? Eu vou desligar a câmera, vou religar e a gente vai continuar vendo até realmente, eu não sei o que aconteceu, eu estou ouvindo a história agora, tá? Então assim, eu vou realmente deixar pausado aqui e a gente continua agora no próximo, na segunda parte, tá bom? Então vejo vocês agora nessa segunda parte e eu espero que a gente não tenha bons sustos nesse vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri